E Vênus Williams a cumprir um VIA de 4 camas, 3 banhos no ano 2000, para 310 mil dólares. Aue está vendendo para 10 dólares com sua mamãe, o Racine. Mas vem por vista com Vênus a regalar sua mamãe VIA. E depois de uma temporada bacilar, sem torneio, já vinha com o San Henriqueon, Double's Open. Mirando o éxito de ano passado e o torneio Double's, Henriqueon, Eagle Club e Henriqueon, a volver a ser a cabeça para seguir com o torneio. O que é ano que a troca está contando com mais de 100 jogadores. Conhecendo o deporte de tênis, mirando na igreja, que não é sempre o deporte de tênis. Está bem bom, amigo Ed, para o que é ano que nos conhece outro. E mirando o que é ano passado, o que é o éxito, nós decidimos disponibilizar todo o que é ano que me tem preparado. Tem bastante gente inscrito e bonito para ver quanta gente está jogando tênis na rua. E para o Henriqueon, tem algo bonito também para o Henriqueon, patrociar tênis, não? Seguro que sim. Mas normalmente, se eu vou mirar bom internacionalmente, o Henriqueon está sempre no tênis. O tênis é um deporte que o Henriqueon mundialmente está com ele. Assim, não tem excepção para a rua, para nós também. Tem suporte para o tênis para passar na rua. E me está querendo saber que é uma bonita coisa para o Henriqueon. Não vai estar surpreendente quanto jogador inscrito para tomar parte na Jair? Bastante gente inscrito. Eu me vi essa roupa, é grande, porque eu me vi tanto. Eu me vi essa roupa, eu me vi essa roupa, eu me vi essa gente, eu não moro agora. Mas lastimamente, eu me rebatei a sua vó, eu me vi, mas eu me vi que é bonito, mas eu me vi quanto eu estou jogando tênis aqui na Catoche. Eu me vi que é bonito, se eu me viar torneio, se falta para ir jogador de tênis. Seguro que sim. Eu me vi, eu vou usar com outro cancha na rua, eu me vi que é regulando a rua, eu me vi que é uma competência, eu vi que é igual, pessoas de Rekord Club, que é outra, não tem, eu vi que é bom para trazer um torneio junto, para não me ver, eu vi que é uma pessoa, eu me vi que é uma pessoa, eu me vi que é outra pessoa, eu me vi, sim. Você está contendo bem com o Henriqueon, você está patrocinando o deporte? Seguro que sim, eu estou contendo com o Henriqueon na trope, eu estou na primeira, eu vou ver com o Henriqueon, com o Eagle, eu vou ver com o Henriqueon, com o Henriqueon, com o Henriqueon, sempre que está batendo na minha porta, eu me vi que é isso, você aqui, quando eu vi um torneio na trope, eu vi que não está preocupado, eu estou sempre com a nossa cuba. eu vou ver com o Henriqueon, com o Henriqueon, com o Henriqueon, se é o Henriqueon, com o Henriqueon, com o Henriqueon, porque nenhum poder aquele페io é constitucionado, então, eu estou ninguindo com a sua filha, e com o Henriqueon Natural, e há outro homem, sua filha bom, com o seu bateiro fuma, e vos,onta o seu bateiro está pouco Flow, espero que nós não fizermos, elas não fizemos não! Eu falei que isso foi razão de tudo, mas応 hem, eles são assim por a maior ponte de tudo, nós precisamos! Ele não acabou de se, assim como presenciais,